Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e hoje eu trouxe um assunto que talvez para alguns não tenha muita relevância porém para outros, principalmente aqueles que trabalham com TI, que prestam suporte, seja de forma particular ou trabalham em alguma empresa talvez nessa empresa, isso muito provavelmente tem sistemas legados, utilizam algum sistema mais antigo e versões do Windows também mais antigas nós estamos falando aqui nesse vídeo basicamente sobre o Windows 7, então se você trabalha em alguma empresa que tem diversos computadores e setores e etc você provavelmente sabe que é possível termos sistemas mais antigos nessas empresas, seja por N motivos, seja por aplicações mais antigas por questões de licenciamento, enfim, não importa, não vamos discutir isso aqui, mas vamos imaginar que você precisa por qualquer motivo, fazer uma instalação do Windows 7, você já deve ter se deparado com um problema no update do Windows 7 não é porque a gente vai fazer uma instalação do Windows 7, que é um sistema mais antigo, para quem não sabe o suporte ao Windows 7, ele foi encerrado em 2020, no comecinho de 2020, mais precisamente em janeiro e de lá para cá ele não teve mais suporte oficialmente por parte da Microsoft, porém, se você fizer uma instalação do Windows 7 hoje, você obviamente vai querer fazer todos os updates, todas as atualizações que ele teve ao longo do tempo isso é muito comum, mas se você tentou fazer isso de um tempo para cá, você notou que nós temos um problema eu já estou aqui então com a tela de update do Windows 7, acabei de fazer aqui uma formatação limpa sistema zerado, e ao tentar realizar aqui o update, eu vou aqui em update, verificar aqui se há atualizações ocorre um erro aqui durante a atualização, e aqui eu tenho o código do erro, que é esse 8007-2EFE se eu clicar aqui em tentar novamente, ele vai demorar um pouquinho e vai me retornar novamente o erro para corrigir aqui esse problema, nós precisamos instalar manualmente aqui uma atualização que vai corrigir esse bug, ou seja, ele vai atualizar o update do Windows ok? parece engraçado de falar, mas existe uma atualização para a atualização do Windows nesse vídeo aqui então eu vou mostrar para vocês de forma bem simples como corrigir aqui esse erro do update para quem não sabe, existem várias e várias atualizações para o Windows 7 que foram encerradas no ano de 2020, ok? então a gente precisa, obviamente, ao fazer uma instalação limpa do Windows 7 hoje caso você realmente precise utilizar o Windows 7, caso não precise, recomenda-se que você já utilize a versão do Windows 10 obviamente, ok? antes que venham aqueles comentários aqui embaixo, dizer que o Windows 7 é muito antigo porque não usou 10, etc, eu estou falando aqui para casos específicos, então se você não trabalha com TI não sabe como funciona esse universo do suporte de TI, empresas, sistemas legados porque você não sabe a necessidade que essas empresas têm de utilizar esses sistemas mais antigos você ficaria surpreso de saber que existem empresas ainda que utilizam o Windows XP ok? pois bem, então a gente vai resolver agora aqui de forma muito simples esse problema de atualização uma observação importante aqui é que eu estou utilizando aqui nesse momento uma versão do Windows 7 que já tem o Service Pack 1, ok? se você estiver utilizando uma versão do Windows 7 que não utiliza Service Pack 1 você está utilizando um sistema muito mais antigo ainda que isso e você vai precisar instalar primeiramente o Service Pack 1 do Windows 7 eu acho bem difícil alguém ter uma instalação do Windows 7 hoje sem o Service Pack 1 mas vamos imaginar aqui as duas situações se você já tem o Service Pack 1 instalado, você vai ter que instalar apenas um pacote bem simples que é a KB 313-8612, que é esse carinha aqui no caso, como eu já tenho o Service Pack 1 caso você ainda não tenha o Service Pack 1 você vai precisar instalar primeiramente o KB 976-932 isso aqui diz respeito à atualização do Service Pack 1 do Windows 7 vou fazer o seguinte, então, vamos lá no Google digitei Microsoft Catalog Update e aqui é o seguinte, vamos entrar nesse site eu vou deixar aqui o link do catálogo update e também vou deixar o link dos dois arquivos de update de forma alternativa para que você possa achá-los de forma mais simples também aqui no pesquisar, eu vou procurar primeiramente o KB 313-8612 que é esse carinha aqui no meu caso aqui, eu vou utilizar a versão de 64 bits que é esse carinha aqui então, no meu caso aqui, é esse de 64 bits vou clicar em transferir ele vai abrir uma outra janela com um link e pode acontecer de você clicar nesse link e ele não baixar para resolver isso, você clica com o botão direito e peça para abrir uma nova janela nessa nova janela que é abrir se ele ainda assim não baixar, você clica para recarregar isso aqui é um bug, não sei por que acontece isso no caso aqui, eu já tenho baixado essa update eu não vou baixar novamente a outra questão agora é caso o teu sistema operacional o Windows 7 não esteja com o SP1 não esteja com o Service Pack 1 então você vai precisar, caso o teu sistema não esteja com o Service Pack 1 você vai pesquisar aqui atualização KB 976932 esse carinha aqui diz respeito ao Service Pack 1 vou clicar em procurar veja que ele já encontrou aqui o sistema de 32 bits e o de 64 bits você precisa saber qual é o teu sistema obviamente o pessoal do TI deve saber isso muito bem é uma atualização de 912 MB você precisa baixar ela e fazer a instalação dela primeiramente antes de fazer aquela outra que a gente baixou anteriormente no meu caso aqui, o meu sistema ele já é Service Pack 1 então eu preciso instalar apenas aquela primeira que a gente fez o download que é o KB3138612 então a gente vai fazer a instalação desse carinha agora eu já tenho ele baixado aqui então esse carinha aqui vamos lá ele vai dizer seu desejo instalar essa atualização a gente vai esperar aqui um tempo ele demora um pouquinho só talvez seja necessário reinicializar aqui a máquina após ela ter concluído eu vou clicar aqui em reiniciar agora eu vou dar uma pausa no vídeo e assim que reiniciar a gente volta fizemos então a instalação daquele update e agora eu vou voltar lá no update novamente eu vou em verificar se há atualizações vou clicar aqui em verificar e veja que agora será possível fazer a atualização de forma bem tranquila de forma perfeita ok vamos esperar aqui um pouco provavelmente agora ele já está fazendo aqui o download dos update de forma bem tranquila desse momento em diante basta você deixar ele aí fazendo atualização que vai funcionar perfeitamente pode acontecer de quando você for acessar o site da microsoft no catálogo aqui do windows update você pode ter um problema de certificado veja que eu digitei aqui microsoft catálogo update vou clicar aqui e aqui no google chrome ele me dá esse erro aqui de certificado dizendo que a minha conexão ela não é privada aqui nesse caso ele nem me dá a opção de continuar aqui de ignorar existe forma de fazer isso mas eu não vou mexer aqui na configuração porém pelo internet explorer acontece o mesmo erro se eu clicar aqui e ele me dá a opção de ignorar como a gente pode ver aqui ó continuar nesse site não recomendável mas você pode clicar normalmente tá é o site da microsoft e ele vai carregar aqui o catálogo do windows update eu vou deixar esse link do catálogo na descrição e também vou deixar o download alternativo desse desse arquivo de atualização tá tanto do service pack como dessa atualização a minha atualização que ela está seguindo de forma bem tranquila ela vai demorar um pouquinho mas o problema que basicamente já foi resolvido ok ok pessoal terminou aqui então o processo de verificar as atualizações ele encontrou algumas 169 importantes aqui no caso são as que normalmente eu instalo essas atualizações opcionais eu quase nunca instalo elas e depois que a gente instalar esta 169 ele provavelmente vai encontrar outras e outras até chegar ao final vai chegar o momento que ele vai finalizar as atualizações e vai dar um aviso que o windows 7 já não tem mais suporte que você deve atualizar para o windows 10 e etc mas o intuito desse vídeo aqui era realmente mostrar aqui como recuperar esses updates para o windows 7 para você que precisa por qualquer motivo utilizar um sistema legado esse vídeo eu tenho certeza que ajudou eu espero realmente que tenha sido útil abraço e até o próximo vídeo